Bolsonaro retirou 800 mil reais, diz ele que é todo o dinheiro que ele tinha, 800 mil reais, mandou para os Estados Unidos, quando ele saiu do Brasil, deixou o país antes de terminar o mandato dele, vazou, deixou aqui o Brasil amíngua, o governo Lula teve que começar o governo, foi a primeira vez na história, um governo tem que começar a governar antes de tomar posse, vazou para os Estados Unidos com 800 mil reais, aí eu quero perguntar para você, coloque aqui no comentário, quem é aquela pessoa que vai tirar umas férias e leva 800 mil reais, sabe, não é possível que as pessoas não percebam que tem algo de muito errado nisso, num dado momento o caboclo acorda, ou vou, ou vou passar férias no Caconde, não vou lá no Caconde, só que eu preciso comprar umas carnes, aí eu vou pegar um milhão de reais e vou passar férias, 800 mil reais, para você ter uma ideia, é o equivalente a 47 anos de trabalho, mais de 47 anos de trabalho, de quem ganha salário mínimo no Brasil, você tem ideia do que é isso? É a vida inteira de trabalho de uma pessoa, muitas vezes, é tudo que a pessoa consegue, é menos até do que a pessoa consegue ganhar numa vida inteira de trabalho, levando em consideração que aqui no Brasil, 70% da população ganha até 2 salários mínimos, então é óbvio que tem muita coisa de errado, eu vou trazer para você algumas informações do dia de hoje, sempre pedindo para você dar o like, dê o like, por favor, por favor, dê o like, estou ajoelhando aqui, ah, Clássico, você pede para dar, eu peço para dar o like, eu preciso, senão eu ia pedir não, eu sei que é chato, quer dizer, não é tão chato assim também, poxa vida, é o nosso trabalho, e você pode se inscrever no canal, nós estamos crentes, estamos crentes de que a gente vai conseguir atingir a nossa meta, estamos no dia 15, a nossa meta é 550 mil inscritos no mês de fevereiro, estamos chegando lá, então se inscreva no canal, daqui a pouquinho no final do vídeo, trabalhando aqui no Brasil e ganhando em dólar, renda extra, daqui a pouquinho no final do vídeo, mas vamos trazer essa informação do Estadão, Bolsonaro diz que enviou 800 mil reais aos Estados Unidos por temer derrocada da poupança no Brasil, é uma cara de pau sem tamanhos, caboclo gente, em conversa com a coluna do Estadão nega irregularidades e alega que pós eleições, muita gente tirou o dinheiro do país, advogado confirma que era todo o dinheiro que o ex-presidente tinha, e aí eu quero perguntar para você, você, você tirou o dinheiro depois das eleições? Coloca aqui no comentário, você fez isso? Não, eu tô com medo, eu tô com medo, porque o Lule, o Naine, o Naine, ele vai roubar, o meu dinheiro, ele vai roubar, a Polícia Federal diz que Bolsonaro aguardaria a tentativa de golpe morando nos Estados Unidos para onde transferiu 800 mil reais, aqui está a explicação, essa é a explicação, o ex-presidente viajou no fim do mandato para a Flórida e transferiu recursos para se bancar no exterior, segundo uma investigação, e essa investigação, ela tem detalhes que eu considero muito interessantes para a gente analisar aqui, olha só, alguns investigados se evadiram do país, retirando praticamente todos os seus recursos aplicados a instituições financeiras nacionais, transferindo-os para os Estados Unidos, para se resguardarem de eventual persecução penal instaurada para apurar os ilícitos, esse é um documento da Polícia Federal, no caso de Bolsonaro, foi feita uma operação de câmbio no dia 27 de dezembro, no valor de 800 mil reais e três centavos, para um banco com sede nos Estados Unidos, onde o presidente possui conta, a representação, a representação da polícia enviada ao Supremo Tribunal Federal, menciona que nesse montante pode estar o dinheiro do desvio de bens de alto valor patrimonial entregues por autoridades estrangeiras, como no caso da venda de joias dadas pela Arábia Saudita ao governo brasileiro, evidencia-se que o então presidente Jair Bolsonaro, ao final do mandato, transferiu para os Estados Unidos todos os seus bens e recursos financeiros ilícitos e listos, com a finalidade de assegurar sua permanência no exterior, possivelmente aguardando o desfecho da tentativa de golpe de Estado que estava em andamento. Isso aqui, gente, quem está falando é a Polícia Federal. Essa questão do golpe, a cada momento que passa, as investigações vão aumentando, vão surgindo novos elementos, e a gente vem descobrindo que esse sujeito foi um canalha, descomunal. Fica mais uma vez aqui aquela pergunta, Bolsonaro deve ser preso ou não? As pessoas estão percebendo que, e esse desespero que eles estão nesse último domingo aí de fevereiro, é um desespero descomunal, a robozada, essa robozada aí do Bolsonaro, essa robozada do Carluxo, eles estão o tempo todo aí falando, é diário. Eu não sei se você está aí nas redes sociais, se você acompanha, mas com certeza você recebeu alguma postagem te implorando para você ir lá no dia 25, para você ir lá na Paulista, porque é desespero, eles estão desesperados. E aí começam, qualquer informação, eles utilizam aquilo para dizer, não, teve uma notícia falsa criada por uma pessoa que não tem nada a ver com nada, dizendo, as torcidas organizadas vão lá na Paulista. Eles começaram a falar loucamente, não, que agora não sei o que, que eles querem passar medo em nós e, não, nós não vai ficar com medo, porque nós é gado, nós é gado. Eu vou trazer para você, até peço para você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, que eu vou trazer para você vídeos aqui, já estou separando alguns, já tem uns três vídeos aqui, de gente se orgulhando em ser chamado de gado. Não, eu tenho orgulho, nós gosta. Nós gosta! Nós acha bom que chama nós de gado. Você vai ver aí, e você vai ver aí, nesses próximos dias também, outros vídeos que vão dando apoio, vão dando suporte, para que eles possam divulgar esse 25 de fevereiro, desesperados, desesperados, porque sabem que esse sujeito vai ser preso. E não é só ele, não. Essa reportagem aqui do Globo diz o seguinte, Cid relatou visita de Luciano Hang e outros empresários a Bolsonaro para defender plano golpista. Aí, está aqui, em áudio obtido pela Polícia Federal no celular do Tenente Coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, indica que empresários se reuniram com o então chefe do Executivo em novembro de 2022 para defender uma posição mais radical em relação ao resultado das eleições. Na ocasião, Bolsonaro havia perdido a disputa contra Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, nós temos aí, ó, o Luciano Hang, né, que é dono daquela loja que eu não falo o nome aqui, o Maia Nigri, que também é outro empresário. Não, tem que radicalizar. O que que seria isso, né? E esses áudios estão todos aí. a Polícia Federal com acesso a todo esse material. Falando ainda sobre esse dia 25, né, aliados de peso de Bolsonaro desistem ou silenciam sobre ir ao ato na Paulista. Aí, colocaram até uma lista aqui, a Folha de São Paulo trouxe até detalhes sobre isso. Ex-presidente é alvo de investigação da Polícia Federal sobre suposta tentativa de golpe para impedir a posse de Lula. E aí, nessa lista que eles trazem aqui, eu vou deixar pra você aqui na descrição, pra você acompanhar, tá aqui na descrição do vídeo todas as reportagens que a gente fala, né? Como sempre, tá? Muitas vezes as pessoas fazem comentário aqui nos vídeos e não veem a descrição. Ah, Clássio, você não falou o nome da pessoa. Olha a descrição do vídeo, por favor. E aí, alguns nomes, tá? As senadoras Tereza Cristina e Damares Alves, por exemplo, disseram que não vão devido a compromissos já agendados para essa data. O de Tereza, relativo a uma agenda médica e cirúrgica, segundo sua assessoria. E Damares não informou qual é o compromisso. mas já estão polando fora do barco. Porque é aquele negócio, né? Tem muita gente aí que tá com a corda no pescoço. E a gente tá acompanhando aí como é que vai ser. Vai da gente, né? Eles estão fazendo aí. Eles estão voltando com essas malditas motociatas. Vai ter uma motociata que vai sair de algumas partes do país pra todo mundo ir pra lá. Tem motociata saindo do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, pro pessoal ir pra lá de moto, voltando com essas malditas cornossiatas. Que essa é que é a verdade, né? Polícia Federal aponta a atuação de Eduardo Pazuello na tentativa de golpe de Estado. Agora, o que que tá acontecendo? E aqui, também deixo na descrição a reportagem pra você acompanhar, estão aparecendo novos nomes que estavam envolvidos nessas tentativas de golpe. E nomes como esse Pazuello, que eu fico assustadíssimo, assustadíssimo, que o Rio de Janeiro elegeu o caboclo, rapaz. Você fala, como assim, Rio de Janeiro? Elegeram o Pazuello. Um sujeito que foi responsável por atuações criminosas durante a pandemia, que deveria estar agora pagando e sendo responsabilizado por essa quantidade absurda de mortos, mais de 700 mil mortos. E aí, tá aí agora envolvimento com tentativa de golpe. Não só ele, ó. Senador bolsonarista, citado em delação, pediu impeachment de ministro do STF. E tá aqui o Mauro Cid, mais uma vez, né? Na delação do Mauro Cid, ele era integrante de grupos de radicais que defendiam uma narrativa de fraude eleitoral e a necessidade de uma ação militar no país após a vitória do Lula. É o Renzi, ou Reis, eu não sei qual é o nome desse, a pronúncia, né? Até peço desculpas aí, a família. Não sei a pronúncia correta, né? Mas eu chamo o Clayson, todo mundo me chama de Clayson, então eu tenho esse desconto. E o Reis, né? Ele foi aquele que acabou que no meio da CPMI começou a falar daquela atriz pornô e falava que... Divulgava notícias falsas, fake news. Uma cara de pau que você fala, meu pai, como pode, né, gente? Como pode? E aí nós temos essa situação dessas pessoas todas envolvidas. A Polícia Federal, inclusive, tá vendo a necessidade de apurar a omissão dos comandantes do Exército Aeronáutica, que sabiam, mas não fizeram nada, teriam resistido as investidas do grupo golpista, a Polícia Federal apontando, olha, cara, vocês poderiam ter feito alguma coisa, pelo menos dizer, olha, eu não vou participar, ou, sei lá, estão fazendo alguma coisa, colocar essa informação pra alguém, não fizeram nada, deixaram pra lá comandantes das Forças Armadas. E aí nós temos aqui, pra encerrar, que eu sei que eu tô trazendo muitas informações aqui hoje, mas assim é o canal, o que Bolsonaro fez antes e depois da reunião do plano de golpe que motivou a operação da Polícia Federal. E essa reportagem aqui, eu considero ela importante, porque ela traz detalhes de que aquela reunião, ela não acabou ali. A gente teve a reunião, aquela reunião que nós colocamos, se você não viu a íntegra, eu vou até deixar aqui ó, a íntegra, uma hora e meia, mais até, aquela reunião, ela não acabou ali. Aquilo foi, uma reunião com todos os ministros, pra que a partir dali, começassem a ter as ações, as ações diretas, de intervenção mesmo, de ir atrás, de fazer a coisa acontecer, de falar, olha, vamos realmente colocar em prática esses projetos aqui, golpistas. E aqui, numa parte, inclusive, da reportagem, diz o seguinte, no dia 16 daquele mês, Bolsonaro participou de outras duas marchas para Jesus. Já tinha participado de uma, que foi a marcha para Jesus em Uberlândia, e depois, ele participou de mais duas, uma em Fortaleza, outra em Natal, ele compareceu ainda a uma missa na Basílica de Mártires, na capital Potiguar, e um culto na Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Rio Grande do Norte, onde ele reuniu, se reuniu com pastores. E a gente vê também a atuação direta dessas igrejas, de todo esse pessoal, que é evangélico, que são os neopentecostais, também dando suporte e apoio, que é algo que a gente ainda tem muitos dedos para poder falar, a gente pisa em ovos para poder falar, mas eu digo aqui para vocês, sempre falo aqui a respeito disso, a gente tem que começar a criminalizar também. Sujeito que usa a autoridade religiosa dele, que usa a ascensão dele aos fiéis, para defender um vagabundo, um criminoso. Então, esses caras têm que começar a responder por isso. São questões que a gente levanta aqui no canal, que você, inclusive, pode discordar. Ah, Cláudio, eu discordo completamente. Tem que ter liberdade de expressão. Liberdade de expressão, deixa os pastorzinhos fazer o que quiser da vida, que está tudo certo. Então, você coloca o seu comentário aqui, coloca o seu comentário, não se esqueça de dar o like no vídeo, seu like é importante para o nosso trabalho, sua inscrição é fundamental. A gente trabalha todos os dias para você, sábado, domingo, feriado. O que a gente pede é isso, se inscreva no canal, você acompanha o nosso trabalho e o nosso trabalho é feito para você com carinho, com muito esmero. A gente faz apuração de informações para você estar sempre bem informado, bem informada. E o que a gente pede é isso para você, se inscreva no canal. Também pedimos para você prestar atenção quando a gente fala da possibilidade de você ter uma renda extra. Essa renda extra é um trabalho, tá? É um trabalho, você vai precisar trabalhar. E você pode saber como que você pode ter essa renda extra através de um mini curso que é gratuito. Para você saber, você não paga nada. O mini curso é gratuito. E eu vou deixar aqui na primeira descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, você vai entrar aqui nos comentários é o primeiro fixado para você ganhar esse mini curso. E aí você decide se você quer fazer ou não, se é tua praia ou não. Às vezes não é uma coisa que você se identifica, mas é, repito, é um trabalho. Você vai trabalhar aqui no Brasil e vai receber em dólar. E eu sempre peço para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que nos ajudem. Esse mês, como todos os meses, mas agora até o dia 17, 18 praticamente, mas a gente tem um final de semana aí pela frente, nós temos que pagar a nossa mensalidade dos softwares que a gente utiliza aqui. É o pacote Adobe, que é o software que a gente tem de edição desse vídeo, de imagem, que é aquela janelinha, aquela foto, a gente chama de thumbnail, que é aquela miniatura que a gente coloca e também o do áudio, que você vê que esse áudio é muito bom. Então, a gente paga esses softwares todo mês e agora a gente está precisando de oito pessoas que possam fazer uma doação de dez reais ou mais. Dez reais ou mais. É pouco o que eu estou pedindo para você ajudar o nosso canal aqui, tá bom? nessa questão técnica aqui. E não se esqueça, você também pode ser membro aqui do nosso canal, membro do nosso Apoia-se, pode ser um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. Dê essa força para a gente. A gente está aqui, é um trabalho de mídia independente, é informação de qualidade para você, boas reflexões. Dê essa força para a gente, vê essa possibilidade de você fazer as doações e ser membro aqui do nosso canal, apoiador do nosso Apoia-se. Até daqui a pouco. Transcrição e Legendas Pedro Negri